Estamos de volta com o Acontece Paraná. Hoje estamos falando de um dos poderes mais representativos para nós cidadãos, a Assembleia Legislativa. E se você não mora aqui na capital, saiba que é possível navegar e acompanhar os trabalhos tudo por um clique. A Assembleia Legislativa mantém um site onde todo cidadão pode navegar e tirar dúvidas. Por exemplo, nele é possível, além de conhecer o trabalho institucional, agendar visitas, acompanhar os trabalhos de perto das comissões e dos deputados e também das audiências públicas. Essas audiências ocorrem normalmente pela manhã e são um canal importante do cidadão, onde ele é ouvido. O site da Assembleia é o assembleia.pr.leg.br.